E aí jovens, aqui é o seu amigo X-Gamer 360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu trago pra vocês novas informações quanto a DLC Pack 2 e também a sua atualização. Logo de cara foi divulgado a data de lançamento do Pack 2, que tá constando aqui pra dia 28 de fevereiro, na próxima terça-feira. E a atualização gratuita, que traz balanceamento e também algumas novidades, tá marcada para o dia 27. Junto com isso, a gente tem algumas novas imagens sobre, principalmente, o DLC gratuito e o detalhamento oficial do conteúdo do DLC Pack 2 e também do DLC gratuito, logicamente. Antes de mais nada, eu só queria me desculpar por um vídeo antigo aqui do DLC Pack 2, onde eu coloquei o título Data de Lançamento, que foi quando a gente teve a previsão para o mês de fevereiro. Eu deveria ter colocado previsão para fevereiro, né, ou previsão de lançamento divulgado no título do vídeo, porque eu acabei, né, não me atentando a isso, né, era pra ser somente um vídeo da previsão, já que não tinha uma data em específico. Eu tô respondendo isso porque comentaram isso aí em um vídeo, o cara comentou, fez uma crítica bem interessante, então eu queria me desculpar por esse título, mas realmente, o título mesmo, a data de lançamento é essa de agora, né, dia 28 para o DLC Pack 2 e dia 27 para a atualização gratuita, saindo um dia antes do DLC. Claro que a atualização gratuita vai ser necessária para que você possa rodar o novo conteúdo. Mas sobre o DLC Pack 2, tá, a gente vai ter dois novos personagens jogáveis, Champa e Vados, um novo conteúdo de história que se chama A História Foi Alterada, O Deus da Destruição, Champa, se aproxima da Quantum City. Então, algo que a gente tá vendo, vai ter uma certa alteração que vai envolver a cidade e hobby do Xenoverse 2. Um novo estágio adicional que é um planeta não nomeado, se chama realmente isso, em tradução literal, é bem esquisito, mas enfim, oito novos ataques, que ainda não foi divulgado, que ataques são esses, três novos trajes, cinco novas Super Souls e um novo veículo, que é o Space Pod e também novos emotes, ou aqueles emoticons que você pode lá utilizar na Quantum City. Agora, sobre a atualização gratuita, que além de ter o balanceamento que eu falei no último vídeo, lá vai também ter algumas novidades para todo mundo. Foram divulgados novos trajes, um traje dedicado, no caso, a Zangia, um outro dedicado ao Bido, onde vocês estão vendo as imagens aí e tal, um outro dedicado ao Android 15, que também é personagem de filme, e um quarto dedicado ao Metal Cooler, ou Meta Cooler, o cooler de metal que a gente tem como jogável no Xenoverse 2. Isso aqui já tinha sido anunciado há um tempinho e também agora a gente vê basicamente screenshots em alta qualidade. Uma ressalva que eu queria fazer, aqui no canal eu não divulguei que foram cinco confirmações, mas o Sam Island, ele tinha falado em cinco confirmações de trajes. Porém, eu não vi a Bandai falando oficialmente, em momento algum, que seriam cinco novos trajes. Então, eu não vi, inclusive, na própria scan que eu divulguei essa novidade para vocês, um quinto personagem. Foi só Zangia, Bido, Android 15 e Metal Cooler. Ou seja, quatro trajes inspirados em personagens de filme. Não existia um quinto traje lá naquela scan. Então, não sei se foi um erro de tradução, né, lá do Sam Island ou outros lugares em que foi vinculado, mas a Bandai mesmo não anunciou cinco trajes. Então, oficialmente mesmo, como eu estava dizendo, são somente quatro trajes anunciados para o Soul Time Patroller, que são os que eu descrevi anteriormente. Mas sobre as missões especializadas na atualização, nós vamos ganhar duas novas, uma do Broly e outra do Janemba. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente está vendo as screenshots, essas missões especializadas, elas vão ser adicionadas ao jogo base, não sendo missão temporária, porque eles estão chamando aqui de Expert Missions, né. No caso aqui, missão temporária tem um outro nome em inglês. Missão especializada em inglês, lá para os americanos, é Expert Missions. Então, aparentemente, não é um evento temporário, mas sim uma missão que eles já vão colocar lá no jogo, junto com aquelas anteriores que a gente tem lá no jogo base. Lembrando que a gente tem eventos temporários acontecendo quase todo final de semana. Às vezes eu acabo não noticiando para vocês, até porque são eventos simples, né. Então, às vezes eu não acho que vale a pena fazer um vídeo para avisar certas coisas, mas eu vou tentar agora, sempre que tiver uma missão temporária, que não é o caso dessas aqui, fazer uma transmissão ao vivo para vocês, né. Então, sobre essas missões especializadas, é basicamente Broly e Janemba. Você também vai ter novos ataques, tá. Eu não sei se está na ordem as screenshots, mas eles estão chamando aqui os ataques de Focus Flash, que seria Flash Focalizado, Jumping Energy Wave, que seria uma onda de energia puladora, ou um pulo de onda de energia, Menacing Flare, que seria Ameaça Solar, ou algo assim, ou algo que ofusca, Tail Slice, né, que seria Corte de Calda, e Wild Hunt, Caçada Selvagem, isso só me lembra The Witcher 3. Mas, enfim, não sei se está na ordem aí os ataques, mas esses são os nomes oficiais em inglês dos ataques. Claro que eles serão traduzidos quando o jogo for lançado e localizado aqui em BTBR. E também tem agora um novo Tenkaichi Reward, que seria uma espécie aqui de ganho que você vai ter nos torneios Tenkaichi lá do jogo, que são aqueles torneios lá que você tem ali, lá perto daquela área, que é tudo tematizado com o torneio, até o Master Heat está por lá e tal. E você vai ter alguns novos trajes e também regras, né. Eles estão anunciando aqui os trajes em uma screenshot, que são aqueles trajes Jersey, ou como eu chamo, trajes Fitness, né. Então, vocês veem aqui que são trajes vermelhos. E sobre as novas regras, né. As novas regras do Tenkaichi Tournament vão ser relacionadas a personagens, né. Tipo, Chapter Tenkaichi, que seria a Tenkaichi de personagem, onde todos os jogadores vão ter que jogar com o mesmo jogador, ou um grupo Tenkaichi, onde todos os jogadores vão ter que jogar com personagens de um grupo específico, como, por exemplo, a Copa GT. Então, não está muito claro aqui para mim o que significa isso aqui, mas eu estou aqui especulando que sejam aqui novas formas de você jogar o modo torneio que vão vir gratuitamente. Então, galera, no mais, as novidades são essas. Eu acho aqui que é excelente. Parabenizo a Bandai e a Jimps, com toda certeza, por conta aqui dessa atualização. Eu mesmo me empolguei um pouquinho a voltar a jogar, principalmente sobre essas missões especializadas. Então, vou tomar vergonha na cara voltar a jogar esse jogo, porque eu não fiz o 100% ainda do Xenoverse 2. Como a galera sabe, eu fiz todas as paralelas e tal, mas não cheguei a fazer 100% e aproveitar o jogo como eu deveria ter aproveitado. Até porque Xenoverse é um excelente jogo no que se diz respeito à história e também às suas missões paralelas, que mesmo repetitivas com amigos, elas agradam bastante. Porém, eu acho que ele deixa muito a desejar em termos de conteúdo repetitivo. Mas, no geral, eu estou bastante empolgado aqui com os novos conteúdos, os gratuitos aqui que vão fazer com que todo mundo venha jogar de novo o jogo, com toda certeza, porque senão vai precisar pagar. E até mesmo o conteúdo do Season Pass, agora, o DLC Pack 2, está agradando bem mais. Então, não sei se nós vamos ter mais informações dessa semana ainda, mas, de qualquer forma, semana que vem eu vou fazer análise do DLC Pack 2 e também falar um pouquinho do DLC gratuito lá do Xenoverse, né? Falar desses conteúdos, como é que ficou, trazer gameplay para vocês também. E, possivelmente, eu posso fazer uma live aí na semana que vem, não sei se na sexta ou no sábado. Vou ver aí que dia fica melhor para mim para fazer uma live. Até na terça-feira, que talvez eu faça no dia do lançamento, porque terça-feira está sendo um dia muito bom para fazer live aqui no canal, porque na quarta eu não estou tendo aula por uma realocação de horário. Então, é possível que a gente tenha algumas lives terça-feira agora, não somente de Xenoverse, mas também de outros jogos. Então, de qualquer forma, eu queria agradecer a vocês por mais uma visualização nesse vídeo e também pela participação aqui no canal. Não se esqueçam também de deixar a opinião de vocês nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. Então, um grande abraço do gamer, tendo uma excelente semana e até a próxima, jovens. Fui!